Estamos em uma verdadeira batalha mundial, essa é a verdade, uma batalha pela liberdade, uma batalha pela verdadeira democracia, uma batalha para você poder falar sobre o que você desejar com responsabilidade, é lógico, já existem as leis para punir, caso você cometa algum crime, no campo virtual também, mas hoje fica cada vez mais evidente que existem pessoas por trás das cortinas que não desejam que isso mais aconteça, que você tenha liberdade para falar, para expor muitas mentiras que estão por aí, para dar a sua opinião, a questão da opinião é uma coisa pessoal, você pode ter a sua visão de mundo sim, mas hoje, no mundo de hoje, nos dias de hoje, isso está ficando cada vez mais difícil, mais impossível. Elon Musk apareceu com a sua rede X, comprando o antigo Twitter, transformando na rede X, prometendo lutar pela liberdade de expressão, e não tem sido fácil, já enfrentou aí muitas batalhas para poder continuar, inclusive no Brasil, e o que ele enfrentou no Brasil, ele enfrenta também outras nações, principalmente ali na União Europeia, e agora foi descoberto um verdadeiro plano, um plano para acabar com a rede X, e eu quero falar nesse vídeo também, na segunda parte dele, do que esperar para a América, os Estados Unidos e para o mundo, estamos a poucos dias da eleição, que vai decidir o futuro do nosso mundo, essa é a verdade, o que é que vai ser, e foram descobertas algumas coisas, e tem um documento que foi revelado, que se eu fosse americano, eu estaria muito, mas muito preocupado, e que vai também de impacto, também na liberdade, essa palavra que está ficando cada vez mais difícil. Dê um like, se inscreve no canal, também ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, e deixe um comentário depois aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá? Musk declara uma batalha sobre uma conspiração para acabar com o X, seria uma ONG ligada ao partido de Kamala Harris e também de Keir Starmer, que é o primeiro-ministro lá do Reino Unido, né? O novo primeiro-ministro aí. Bom, a matéria diz assim, ó, o afro-americano mais bem-sucedido do mundo, de Elon Musk declarou que está em uma verdadeira guerra, depois que um plano para acabar com o Twitter agora X foi revelado. Documentos vazados publicados pelos jornalistas Matt Tabby e Paul Tracker, lá do Twitter, mostram como uma ONG se vinculou a Kamala e ao primeiro-ministro britânico Ken Starmer, em uma verdadeira história de interferência estrangeira em eleições. A história da interferência eleitoral veio à tona após uma publicação de um usuário britânico do X, Max, um fato que levou um comentarista liberal da mídia a lamentar o crescente poder das vozes individuais na plataforma de liberdade de expressão, denunciando como o canal do meme para a história, para o incidente diplomático. Então, muitos aí reclamam, né? Porque com isso, as pessoas conseguem fazer o jornalismo pessoal, vamos dizer assim, individual, e muitos conseguem alcançar mais pessoas, ter mais sucesso fazendo jornalismo, do que os próprios ditos grandes jornalistas dos meios de comunicação. Então, muitos ficam muito irritados com isso. Como o Teb Taib e Tracker relataram em 22 de outubro, documentos internos do Centro de... Tipo assim, para a contenção do áudio digital, olha o nome da ONG, cujo fundador é um agente político britânico, Morgan McSwine, que agora assessora a campanha de Kamala, mostra que o grupo planeja por escrito a palavra que ele usa é matar o Twitter de Musk, enquanto fortalece os laços com o governo Biden, Harris e democratas, como a senadora Amy Klobuchar, que apresentou vários projetos de lei para regular a desinformação online. Então, nós vemos muitos políticos ditos, né? Falando que nós precisamos, né? O problema é da desinformação e tal. Mas é só quando as coisas vão contra o que eles querem impor. Aí eles falam, não, isso aí é mentira, isso é uma desinformação, não sei o que lá. E aí, essa palavra, ela está perdendo o seu sentido. Porque a desinformação existe, é óbvio que existe. Mas ela está perdendo o seu sentido, como tantas outras palavras, de tanto esses caras ficarem usando para justificar suas perseguições políticas. Então, veja, no documento vazado desses caras, eles estavam aqui com o plano, as prioridades, por exemplo, anuais deles, né? Dessa ONG, desses caras aí. Primeira prioridade. Então, aqui, ó, matar o Twitter de Musk, né? É a segunda que foca no... Como fala? Nos anúncios, né? Então, conseguir quebrar os anúncios para a rede social X e também fazer com que o Reino Unido e a União Europeia possam fazer ações regulatórias, né? É isso que eles desejam, né? Essas ações regulatórias são as leis, né? São as leis que eles desejam fazer para poder calar. O Elon Musk comentou falando assim, ó, isso é guerra, né? Então, com certeza, o Elon Musk vai mover o que ele pode, né? Para poder sair vitorioso dessa batalha. A ONG, com certeza, vai ser processada pelo Elon Musk, como ele já fez com alguns outros. Existe uma outra aí, ONG, né? Que estava mirando sempre os anunciantes do Musk, da rede X. Então, conseguia quebrar isso para poder tirar a grana, né? Da rede X. E agora, eles, né? Então, ele vai para cima. E tem muita mais informação aqui, né? Nessa matéria sobre essa briga toda. Agora, porque o Musk está deixando a plataforma ter uma certa liberdade. Então, essa é a realidade. Bom, gente. Só meu recado rápido aqui. Gente, faltam dois dias. Está chegando o grande dia, mas dá tempo de você ainda participar ou ter mais números para ter mais chances. No dia 27 agora, em uma live à noite aqui no canal, nós vamos saber quem são os vencedores. Primeiro aí, número, vai ser para um ganhador de um iPhone 15 ou R$6.000,00 no Pix. A pessoa vai poder escolher. Quem comprar mais números vai ganhar R$2.000,00 no Pix. Dia 27 agora, então, faltam dois dias. Nós vamos saber quem são os vencedores. Como participa, Renato? Primeiro link na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, participa lá, mínimo de 15 números. E quem comprar mais vai ganhar também R$2.000,00 no Pix. Combinado? Participe que ainda dá tempo, mas faltam só dois dias. Bom, olha só, gente. Aqui, só para você ter ideia, né? Verificação de fatos. Nicole Wallace, da MSNBC, afirma que Elon Musk está espalhando informações comprovadamente falsas. Então, na opinião dela, ó, isso daqui é falso, pronto, ela acha que tem toda a verdade, que o Musk é um culpado por espalhar essas informações. Então, são jornalistas assim, muitos espalhados pelo mundo, principalmente dos Estados Unidos. E, gente, eu vou te dizer uma coisa. O Ocidente está no buraco, se enfiando cada vez mais que está, culpa muito dos Estados Unidos, né? E, lógico, porque eles são os cabeças. E o corpo, os políticos das nações, vão só seguindo o que esses caras vão mandando. Essa é a realidade. Bom, a outra parte aqui do vídeo, uma parte assustadora, é o que eu quero te falar aqui. Gente, nós estamos a poucos dias das eleições, tá? Americanas, que vai decidir o que vai ser da humanidade, o que vai ser do mundo, tá certo? E o que nós estamos vendo é uma batalha campal. Essa é a verdade. Entre Kamala Harris e Donald Trump. Qualquer um que vença essa eleição, nós veremos muitos problemas sociais, confrontos, conflitos. Mas também depende de um fator. Se acontecer coisas estranhas nessa eleição, mostrando que era para ser um cenário e foi outro, o Trump, por exemplo, perder, as chances dos Estados Unidos entrar em um grande problema social, um confronto, é enorme. Por outro lado, também tem o Trump vencendo, sendo o presidente e tal, e também pode acontecer muitos tumultos aí na América. É aquele negócio assim, um ou outro terão problemas. A gente vai ver a dimensão quando a coisa acontecer. Mas existem alguns cenários que pode ter uma dimensão até chegar a um ponto de uma guerra civil nos Estados Unidos. O Robert Frank Kennedy Jr., ele está fazendo um alerta. Por quê? O Partido Democrata, liderado hoje por Obama e Hillary Clinton, principalmente, fora que os grandes financiadores por trás, eles estão com uma retórica, é igual o Zon no Brasil, por isso que eu falo para vocês, gente. Eles fazem lá, o corpo repete, como a mídia e os candidatos de esquerda no Brasil fizeram. Eles estão repetindo todos os dias o mantra de que Donald Trump é o novo bigodinho, o alemão lá. Que ele, no dia 1, vai instalar uma ditadura, que ele quer o poder dos militares para ele, para a ordem dele. Aquela mesma história que a gente conhece. E que ele vai usar os militares contra o povo e contra os seus adversários políticos, para coisas pessoais. Então, eles estão repetindo esse mantra constantemente. O que é que a gente está cansado de saber? Porque são eles os inventores disso. E aí, hoje, o Brasil, por exemplo, repete esse mantra e outras nações que seguem o que o cabeça manda. Bem, só que o interessante é que o Robert Kennedy Jr. Ele revelou que uma diretriz enviada pelo Partido Democrata é uma diretriz assustadora. Eles querem aprovar, tá certo? Isso foi o governo Biden-Harris agora. fez algo nunca visto na história americana há duas semanas. Ele falou aqui, ó. Que é enviar uma diretiva ao Pentágono mudando a lei para tornar legal o uso de força letal pelos militares dos Estados Unidos contra cidadãos americanos em solo americano. Olha isso. E ele diz, tecnicamente, agora é legal para os militares dos Estados Unidos sob esta diretiva, será legal para eles atirar para atirar a vida de americanos que se envolvam em protestos políticos, por exemplo, né? Porque eles discordam das políticas da Casa Branca. Não estou inventando isso, diz ele. Qualquer um de vocês pode pesquisar. Esta é uma iniciativa democrata. Isto não veio durante o governo Trump. Isto não veio de Donald Trump. Veio do Partido Democrata. E é por isso que eu deixei o Partido Democrata. Ele acrescentou. Então, só para você ver, um cara que, de uma família tradicional, pô, John Kennedy, né? Todos ali. Uma família tradicional democrata. Saiu do Partido e está falando. Esses caras se perderam completamente. Tudo que eles dizem que o outro é, eles são, na verdade. E eles é quem praticam. A Hillary Clinton foi na CNN, né? Porque parece assim, né? Não, temos que ouvir a Hillary Clinton. Quem é a Hillary Clinton, gente? Pelo amor de Deus. Mas temos que ouvir o que ela vai falar. Ó, guru. E aí ela vai lá e repete o mantra. Porque essa repetição contínua para fixar no subconsciente das pessoas, como eu ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, hoje em dia eu me libertei. Eu ouvi muitos americanos falando. Eu odiava o Trump simplesmente por odiar. Porque a mídia falava tudo aquilo, os políticos. e ele não dá nada disso do que eles dizem. Porque a repetição faz a programação mental, gente. É por isso que existe a propaganda, né? Então, por exemplo, fazer com que a gente compre muitas vezes coisas que a gente não precisa. Mas eles vão lá e repetindo, e propaganda, e propaganda. Isso não passa de o quê? De uma propaganda negativa para poder destruir, né? E colocar, fixar no subconsciente das pessoas que, ó, fulano é um monstro. É isso daqui. Olha, é igual o bigodinho lá. Não pode. Isso não pode acontecer. E aquilo vai fixando na cabeça das pessoas. Enquanto isso, eles vão atuando, muitas vezes, fazendo o que eles estão dizendo que o outro faria. E, na verdade, eles já fizeram ou estão fazendo. Essa é a realidade do que está acontecendo. Então, né, hoje, eu quero entrar até em temas futuros nos vídeos, até para poder fazer uma divisão de como está a política no mundo e como que existem algumas esquerdas diferentes, né? Os Estados Unidos, gente, através do Partido Democrata e quem controla, tem controlado esses caras tudo na mãozinha, inclusive no Brasil. Aí, né, o esquerda brasileiro, muitas vezes, faz o discurso anti-americano. Mal sabe ele que os seus políticos que ele idolatra comem na mãozinha dos americanos, da CIA e do governo Biden. Essa é a realidade. Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá bom? Participe aí. Então, a rifinha aí está chegando no fim, então, acabou. Dia 27 agora, então você tem as últimas horas, última chance de você participar. Clica no primeiro link na descrição, participe, boa sorte. E no dia 27 nos encontramos aqui no canal ao vivo para a gente saber quem é o vencedor ou a vencedora, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.